Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Se você não é inscrito no canal Cargo de Paraquedas, já vão se inscrevendo, ativando o sininho, porque é um prazer ter vocês com a gente. E eu vim trazer mais um fornecedor aqui, de confiança, que entrega pra todo o Brasil. Excursão, transportadora, via aéreo, correios, a partir de 20 peças, podendo mesclar a mercadoria. Iniciando, mostrando pra vocês os Baby Doll, gente. Olha que lindo, Baby Doll, tamanhos PMG, infantil, de R$11, certo? R$11, muita variedade, casaquinho infantil, de R$11, PMG, tem short, moda plus, de R$11, tem saia jeans, de R$25, de R$36 a R$46, tem blusa plus, de R$11, vestido, tubinho adulto, de R$16, Pijama, malo infantil, de R$10,00, de R$10,00. Calça taquetel, de R$11,00. Aí, gente, lembrando que lá no cartáculo vai ficar vendo as peças bem direitinho, viu? As blusas masculino e infantil, de R$9,00. Sutiã, três elásticos, de R$9,00, que é o sutiã avulso. Caçola coto, de R$100,00 a caçola. Tem jogo de tapete pra banheiro, de R$10,00, com três peças. Short taquetel, com cois, de R$12,00, de R$36,00 ao R$44,00. Camisa polo infantil, de R$10,00, do P.A.U.G. Conjunto infantil masculino, de R$15,00. Blusa básica masculina, infantil, de R$9,00. Conjunto renda, conjuntinho, de R$12,00. Conjunto de lingerie coto, de R$12,00, certo? Olha, conjunto de lingerie, de R$14,00, que é o modelinho drapeado. Casaco fino, feminino, de R$13,00. Blusa menina moça, de R$8,00. Bonéis, de R$10,00, com vários modelos. Conjunto juvenil, summerplex, de R$12,00. Vestido suplex grosso, grosso juvenil, de R$15,00. Short metalacé adulto, de apenas R$17,00. Conjunto de malhação, de R$18,00, o conjunto. Carteira de couro, de R$15,00. Conjunto pagão, de R$7,00. Blusas manga longa, com marcas, de R$11,00. Short de cois masculino, de R$18,00. Vestido viscose, de R$15,00. Macaquito viscose, de R$14,00. Vestido mãe e filha, agora pro dia das mães, de R$30,00, o kitzinho. Conjunto croquê, de R$18,00. Calcinha infantil, de R$2,00. Conjunto com short, de R$13,00. Calcinha boca louca, de R$4,00. Calcinha popular, de R$4,00, toda rendada. Vestido viscose, de R$15,00. Saia jeans, de R$25,00, de R$36,00 ao R$46,00. Vários modelos, gente, de saia, que lindo. Modelinho evangélicas. Sutiãs arrumados, de R$11,00. Avúcio. Camisa regata, de R$11,00. Tem vestido em viscose, de R$14,00. Saia jeans, de R$14,00, de R$15,00, do P.A.U.G.G. Conjunto moda fitness, estampado, de apenas R$17,00. Cueca infantil, de R$12,00. O kit com quatro. Short molentinho, de R$12,00. Muita variedade, gente. Short molentinho, R$12,00. O bom, porque de tudo aqui tem. Então, dá pra você fazer suas compras. Entrega garantida e com segurança. Camisa gola polo, de R$18,00, do P.A.U.G.G. Blusa canelada, de R$11,00. Blusas de proteção UV, de R$14,00, do P.A.U.G.G. Calça leg, de R$13,00. Blusas regata, R$11,00. Biquíni, de R$18,00, do P.A.U.G. Vestidos canelado, R$14,00, tamanho único. Blusa modinha, summerplex, de R$8,00. Short 3D, feminino, de R$14,00, do P.A.U.G. Short tamanho GG, masculino, de R$10,00. Short jeans com lycra, de R$23,00, do R$36,00, ao R$44,00. Kit casal, de R$22,00, do P.A.U.G. Short bengalinho, de R$13,00. Muita variedade. Vestido longo, de R$19,00. É muita variedade, gente. Entrega para todo o Brasil. Excursão, transportadoras, correio, a partir de 20 peças. Podem mesclar a mercadoria. Na descrição, vou deixar o link. Esse link, vocês vão ter acesso, certo? Ao contato de vendas. É o link do WhatsApp. Você vai entrar em contato aqui com a marca, né? Que é Valtibetânia Variedades. Então, vem para a Valtibetânia Variedades. Garante o seu estoque com a entrega garantida para todo o Brasil, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar fixado no topo o link do WhatsApp e na descrição do vídeo também. Só clicar aí, já fazer o seu pedido e estocar a sua loja, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.